E aí meu camarada, você que gosta de assistir aquele filme legendado, eu tô ligado, é bem melhor né, aqui as nossas rimas também é bem melhor quando elas estão legendadas, nós estamos aí num processo de um trampo pra poder trazer todas elas legendadas bonitinhas pra você, quando você ouve a rima é uma coisa, mas quando você lê e absorve, entende o que o MC falou, às vezes tem barulho de batalha, às vezes tem coisa que o MC falou, você não sabe o que é, mas é o seguinte véi, a gente sabe que essa hora é do salve, a gente não tá mandando você embora, você é sempre bem vindo, por isso que o primeiro salve que eu vou mandar direto aqui é pro Arlindo, muito obrigado meu amigo, você merece a terra e também o céu, vou falar logo pra você que depois disso o salve é do Gabriel, vocês podem rir, riam até hoje ou até amanhã, o importante é que depois do Gabriel o salve que a gente vai mandar é pro Rian, muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada, isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado, satisfação e até a próxima, é nóis! Dois um, ra! Aí, nem queria falar nada, tá vindo Liu Vi, de dupla engraçada, Liu Vi, vai se... até que Vitor encontrou alguém mais playboy que você Conta comigo em mais de 3, 2, 1, e vai! Sabe, sabe que agora eu tô na rua Falou de detenimento, mas a duva aqui é sua Por isso que você perde na construção Novo rei do Zé Corte, o rei da nova geração Coitado, esse p-boy que tá mandado Você chegou rimando mais ou menos Rimando assim, tá roubando o fã do Pernus E vai no fã do Pernus e tá de rebote Mas por um tempo você roubou a carreira, mano Já sabe, ai que nunca é engraçada Mas eu vim fazer fiscais e eu não vim fazer piada Mas é que eu tô rosa, eu sou tão bravo que é piada e rima Eu faço os dois Matuel, na próxima vez, festa com o Chamuel Calma, 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 calma Rimando 3, 2, 1, e vai! Depois eu espanto a você Ele falou que eu roubei o Pernus Se acostuma, roubei as irmãs do Pernus Porque se eu roubo as ilhas do seu nome é a p**** nem roubo Por que que eu, ao invés de você roubar, você não faz o má? Porque você sabe, eu não vi Tá ligado, mano, eu vou te dizer Ficou bolado do nada Fui entregar o Rio de Janeiro e encostei em você Ele ficou todo pã-pã-pã Tá ligado, mano, eu fiz uma distância Relaxa, eu não vou te roubar Esqueci que eu não posso encostar em Playboy Porque você sabe que aqui tem rima Você não encosta, mas eu mostro a autoestima Você não encosta, porque eu bato no microfone Porque só com o Chamuel que você foi sujeito rosa Branco desse jeito, aqui você sim hostil Você também é branco, a rima é verdadeira Nós é duas branquinhas e o chuleiro quer ser a terceira Inclusive, eu não vim da parecida Aí, vai se foder na conduta Escuta, agora tu vai se foder Pronto no sentido da rima e o que tu falou É uma coisa que eu não quero ser Não grita pra isso nunca Agora a bala vai voltar pra sua nuca É que você que faz isso Se foder no Putavim Aí, planté, então faz barulho pra mim Aí, ó Ele esqueceu que eu já tinha um antídoto Ô, seu garoto Gritaram Putavim Puxura, por favor Grita aí no ombro Vai tomar no c*** Me respeita no coliseu Eu já falei Na minha casa Quem manda é eu E atividade, o que eu faço não é batalha, só que é um show A gente tem coisa em comum Tá ligado que eu já mando um fim Só que eu tenho odeio e você não A gente não é tão comum assim Eu tenho odeio e você não Que engraçado que você é ruim Já que é parrente de sua rima É atestadual, sei como assim Só que você é muito fraco Sinceramente, você passou mal Engraçado que eu não tenho odeia E você já rimou é pro nacional Ele disse que ia limitar Eu não rimei nenhum nacional Sem ninguém me agora te mato Como que eu reclamar então Meu parceiro, sabe que eu chego nessa parada Chegar no nacional e perder na primeira fase E pra mim basta nem nada Só que eu acho que ele não assistiu Eu acho que ele é muito animal Eu já fui para dois nacionais No primeiro eu perdi na final Só que eu sei que você é muito fraco Por isso que ele passa mal Eu já vi o seu estado Ah não, ele apoiou no regional Eu apoiou no regional Eu apoiou no regional Eu apoiou lá no regional Que foi pro meu mano Young Que é vice campeão nacional Ele foi lá pro nacional Eu não lembrei porque não repete Seu nacional foi de 2020 A votação foi na internet Não fui nem votando esse cara meu mano Por isso que agora eu já tô rimando Votando nesse MC Que pra mim só foi de Aguiter E seu voto é na Twitch Esse MC é do Twitter Mas o voto não quer na Twitch Por isso que ele só se apaga E você com voto na Twitch Com mil fãs do clube no curso do Gavaga Esse cara o grano se apaga Por isso que sabe que cê é ruim Só que agora ainda não acha bola moleque Que sabe que perdeu pra mim Só que agora acabou contigo meu mano Você fica falando as bosta Achando que você sai ganhando Mas nunca sai Porque você vai fazer o que Se o Turing não vem pra te defender Porque vai vendo Você é natura Parece até que tá Juntando dinheiro pra formatura Tá vendo como você é travado De que eu vou fazer E se não tem um guri O que que você vai responder Tá vendo Por isso eu tô no meu caminho Quando sinta o seu rival Aí você fica bravinho Meu rival Coitado sabe como é que é Você é guri tão deba do meu pé Porque cê sabe que isso é comum Já provei que se juntar você Aquele otário Não dá nenhum O guri calou aqui E faz improvisação O guri já veio aqui E saiu campeão O guri é meu rival Mas tá dentro do coração Pelo menos eu não sinto inveja Dos meus irmãos Que se tu deseja de guri Nem ganho e muito menos de ti Porque cê sabe meu mano Que tu é horroroso Tá com saudade do guri Falar com ele no meu bolso Tá vendo Você fica Pra depois falar É fácil o seu jogo Que a vivência é de preto Porque se liga meu mano Esse é o proceder Pode descer falar É fácil Eu quero o que fazer Você falou que não é nossa Minha cara otário Pagando que eu já chegue Disco galho Porque cê sabe Meu mano não vale nada Depois que acabar Vão ver qual cara Que vai ser amassada Não sei quem te vai dar É Amassada cê vai deixar Sabe por que que cê vai se Vou amassar sua A vida já fez isso pra você Só que você é amarela A vida me ensinou Que não precisa ter a cara pra dentro Tem que ter vergonha nela Porque se liga meu mano Deixa eu falar Você não tem vergonha na cara Então tem nada pra passar É Tem que ter vergonha nela Então se você eu teria A vergonha dela Tá vendo Como você é um cuzão Guri Vem aqui amor Se não você não habitou rojão Guri Vem aqui amor Pelo visto você que não aguentou Meu mano na moral cê é um cabaço Foda-se minha cara Eu tenho orgulho do que eu faço Eu tenho orgulho do que eu fiz Cada machucado se transformou em raiz Tá vendo Por isso eu faço poesia Jurado votou no Barreto Jhonny de da Fia O Jhonny é feio 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 Paulo Cocha Que se f*** você E esses dois jurados Porque você é esquisito Eu sou feio Mas tô feliz Porque eu fiz dois filhos bonitos E eu quero mudar Aí meu mano cê tá ligado no sapatinho Ele lembrou no passado A mena falou Não vou gritar triunfgang Hoje cê perde pra mim Eu pego pra você Olha como eu chego no freestyle pra desenvolver Na moral no improvisado Se eu não me motivou a batalhar que eu estou feliz E hoje o nosso tá sendo esculachado Eu tô sendo esculachado Já é certo o ditado Os humilhados serão exaltados Eu fico aqui Atenção mais Ano passado Tô lá em final de novo Cê perdeu na primeira fase História Pedi uma história Agora tranquilo Vou contar uma história Da trajetória do esquilo Esse menor aqui Em um belo dia Teve uma grande ideia Olha só O que eu diria Eu vou me matar Eu vou pro lado costão Aí eu vou contar O que que aconteceu com esse irmão Parceiro A rima é sem caô Um costou no meu Ele subiu no próprio ego E depois pulou Camaral Olha só a rima Que eu vou fazer agora Que é legal Quer falar de moneta É feito Tem dente pra c... Bota embaixo do travesseiro Que tu vai acordar milionário Medusa meu amor Como tá tu S2 Tão namorado tá aqui Tempera e eu como depois Quem tá falando é a mina do Levi Ah não é a mina não Ela é travesti Se você não entendeu Tá ligado Que é sem migué Você pode ser Moisés Mas eu sou o Josué Aprende meu nome Que essa é a vida Porque você até lidera Mas eu sou a terra Prometida Eu vou fazer o meu Reb mostrando Qual que é meu compromisso Gostei do seu compromisso Do refrão Eu fiz tanto filho Quanto a mina Que me chamam de Abraão Sinceramente meu mano Porque a sua mente até trava Você gostou da medusa na rima Porque o cabelo dela é cobre E tu adora sentar em cima O que é meu amor O que é meu amor Que tá ligado Eu vou rimando Não é meu mano Agora se eu bater Eu igual Walker É o Jay Aluc É a sabre de luz Da Tiverda Jay Aluc Skywalker Tio Mano mandando minha rima Agora você não sabe eu proceder Eu sou da Tiverda Eu te mato e falo Que a força esteja com você Nessa você tá f*** Não é que a sorte esteja comigo Que o beat trap esteja comigo Sabe que você que não sabe nada Fraco Tô te matando cara Você sabe que você não manda levada Mano você fala que você sabe Que você fala ou que cê tá chitado O beat trap hoje é rap game Então nesse jogo você tá quicado Chegou até que o trap esteja comigo Até porque esse fogo um bebê tá f*** É Darth Vader ou agora cê peste Não é Darth Vader ou cê é Darth Vader Só quem já assiste o Juni Test Mano No Bumbap eu não tô morrendo moro Nasci em 2000 se fosse noventa e sete falava O Paco voltou É a manga É a manga tudo bem Para e analisa Manga na boca Manga rosa Porque dá muito mais brisa E não Tem que entender agora eu conto Manga rosa e é smoke Meu cigarro já tá pronto Pode crer manga muda Essa rima é bela Eu curto a manga rosa Tu é o cão chupando ela No rap louco merda Aí cê pode crer vagabundo Cê já se f***u parceiro nesse segundo Também tá bem suave Eu vou no improvisado Quer falar caroço de manga Cê parece um caroço já chupado Então Namorou assim agora Parece a manga devorada Pela caipora Cê pode crer cê tá filosofando Parece o chupado Eu vi cê salivando Aí você para Vagabundo O rap é o espelho Paga um café Depois cê fica de joelho O 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 Luiz Fabiano. Eu fico olhando pra você, eu não sei se isso daqui é uma cabeça ou uma manga, mas você tá negado que a rima já é grande, ele quer suar o meu dente e olha a cara dele, que ele tem o dente mais separado que o Junior e a Sante. Salve quebrada, muito boa tarde para vocês, aqui quem tá falando é TH, diretamente de mais um vídeo do Rimas Elaboradas, com as rimas mais elaboradas que nós podemos elaborar para vocês. Existem MCs aí que fazem aquele round que é fora do padrão, tá ligado? Fora do padrão aquelas rimas inteligentes, você conhece algum MC assim que faz rima inteligente? Eu conheço vários e hoje a gente separou algumas rimas inteligentes pra você, já desce o like pra fortalecer, que aí dessa forma a gente consegue bater a nossa meta de 1 milhão de inscritos e muito obrigado a todos vocês. Quer receber um salve nosso? Deixa o seu nome aqui nos comentários, é só ter paciência viu meu mano, que tem muita gente pedindo salve aí, beleza? Sem muitas delongas, bora de vídeo, é nóis que...